Com o aumento do número de drones circulando no Brasil, surge uma nova questão, a vulnerabilidade do espaço aéreo. Para solucionar esse problema, estamos introduzindo no Brasil um sistema automático de proteção do espaço aéreo. A partir de agora, é possível não só detectar os drones, mas também a posição dos pilotos, fornecendo assim uma solução completa de proteção acima da cerca. Esse lançamento inovador é a combinação da tecnologia de duas empresas. A primeira empresa, a D-Drone. A D-Drone produz sensores de radiofrequência de alta geração, assim como analíticos de vídeo que trabalham juntamente com as câmeras fixas ou as câmeras móveis da Axis. A outra empresa é a Axis, que produz câmeras que têm algumas características que são muito interessantes para o funcionamento da solução, como o WDR Forense, que permite que o drone seja identificado mesmo contra o sol. Na parte das câmeras móveis, a precisão dos presets da câmera permite que a Axis Câmera Móvel acompanhe toda a fluidez do drone pelo céu. Todo esse conjunto faz com que o sistema funcione muito bem. Graças ao sistema de monitoramento de espaço aéreo da D-Drone, é possível se proteger um condomínio. E para marcar este lançamento, estamos com este condomínio próximo do centro de São Paulo totalmente protegido, integrando as câmeras da Axis com os sensores de radiofrequência da D-Drone. No momento que um drone se aproxima da área protegida, ele vai ser detetado automaticamente pelo sensor de radiofrequência e, posteriormente, pelas câmeras. O sistema permite a identificação precisa da localização do drone e do piloto, permitindo com que se tomem contramedidas, desde um aviso de alerta sonoro emitido por um alto-falante IP da Axis, até um eventual envio de equipe de segurança para a localização do piloto. Todos os alarmes geram registros automáticos no sistema, que são enviados por e-mail, smartphone, sites web, inclusive por relógios smarts. Legenda Adriana Zanotto